Boa noite toda, meu povo de axé, meu povo de luz, todos os meus seguidores, adeptos e simpatizantes do culto afrodescendente, afro-brasileiro, umbanda. Estamos aqui na gira de encerramento, fechando nosso corpo para passar um carnaval limpo, forte e protegido, em nome de Exu e Cobalaro, Exu! Exaltos colegedor, a pureza e a crudirada, uma banda fechou, não tem parte de casa, amado e o chão, adeptos e simpatizantes do culto afrodescendente, afro-brasileiro, umbanda. Amém. 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 Amém.